Sejam bem-vindos a mais um unboxing e desta vez é a um bloco que talvez poucos conheçam que é o Thermaltake Pacific VGTX 980 V2 que é compatível exclusivamente para Asus Strix GTX 980 Para aqueles que têm GTX 980 versão Strix sabem que não existe muita escolha no que toca a blocos e esta Thermaltake é exclusivamente para esta versão Vamos ver o que tem na caixa Tem um manual passo a passo de como montar o bloco Um alerta para testarmos primeiro o loop antes de montar o sistema evitando responsabilidades de alguma falha de equipamento Também tem uma pasta térmica em mesnaga e thermal pads Parafusos ou rings e chave para o efeito E um acessório em plástico rijo preto que podemos ou não usar conforme a disposição do loop Vemos que tem tudo aquilo que é preciso A base é em cobre e com proteção anticorrosão que ajuda até nas condições de utilização mais exigentes como por exemplo o overclock Com o objetivo de melhorar a refrigeração e aumentar a performance a construção interna do bloco é de 0.7mm de espessura com corte em CNC e compatível com o fitting standard os G1-4 O bloco cobre todo o PCB não deixando componentes expostos a possíveis danos durante o seu manuseio A parte frontal é em acrílico, preto e branco e com gravação do nome da Thermaltake e da GTX diretamente Considero este bloco não só moderno mas o mais importante de boa qualidade Agradeço à Thermaltake pela assistência do blog para a review e projeto para a Lisbon Maker Faire 2016 E agora o próximo passo é a montagem que será feita muito em breve e partilhada aqui no canal com todos por isso não percam o vídeo da montagem Até à próxima!